Fala galera, está começando o Fala Elnathan, eu sou o Elnathan, do Fala Elnathan, e é a primeira vez que esse quadro está passando aqui, mas se você já acompanha esse programa há algum tempo, você vai ter lembrado que eu apareci aqui em um momento, um pouco constrangedor, eu posso dizer. Daria um beijo se o Elnathan quisesse. Você daria um beijo nele? Acabou. Boa noite. Bom, inclusive eu queria dizer que eu só consegui esse quadro aqui por chantagem, ameaçar passar na justiça, mas o que importa é que eu estou aqui. Bom, e eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com ele, o Jefferson Soares que está ali atrás da câmera. É, eu estou aqui também. O Jefferson me acompanha, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Canal do Elnathan, ele está sempre lá nos vídeos, vai estar aqui com a gente também, nesse projeto mais que especial. Ô Jefferson, você viu que o Kim Jong-un está assumido, da Coreia do Norte? O povo falou morreu, não morreu, não morreu, não morreu. A gente nunca sabe mesmo se a pessoa morreu ou está na Rede Record, mas está de boa. Bom que a gente sabe que o Kim Jong-un 2 já está no banco também, aquecendo, se precisar. Ô Jefferson, o que você acha de pessoas que têm nomes religiosos, assim, no nome dele? Cara, eu acho que tinha que acabar. Eu me preocupo um pouco, cara, porque eu pedi um Uber essa semana, aí na tela apareceu para mim assim, Jesus está a caminho. Eu sabia que ele ia voltar, eu sabia, mas montado num corça, pelo amor de Deus, né, Jefferson? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ainda bem que não era o Messias, né? Na Bíblia fala que ia vir montado num cavalo branco, né, mas agora, parando para pensar, não tem como num cavalo branco você colocar um adesivo atrás escrito Deus no comando. Graças a isso também que vai entrar o Rabisco da Semana. Para quem não sabe o que é o quadro Rabisco da Semana, vai entrar dentro de um quadro, dentro do outro quadro, onde entra um desenho aqui para vocês tentarem adivinhar o que quer. Esse está fácil porque a gente já deu uma antecipada no assunto. Na verdade é um desenho muito feio, né? Pô, que deselegante, Jefferson. Ah, a arte é feia, né? Você acabou de comprar a briga com a metade da UEN agora. Estou estudando muito? Nossa! E o primeiro Rabisco da Semana está na tela e eu quero que as pessoas adivinham o que é. Você já sabe o que é, Jefferson? Ah, provavelmente é uma linha, está cruzando alguma coisa, aí ela começa a enfiar no meio do meu. Pelo amor de Deus, Jefferson, não vou colocar isso. Bom, é o Kim Jong-un que está aparecendo na tua tela. Kim Jong-un, trocadilho, viu o que eu peguei aqui? Essa foi uma isca do Elnathan. Você pegou! Explode cabaré! Bum! Olha o cabelo para gravar aqui. O Brasil que eu quero para mim é o Brasil, não é essa mistura, não. O Brasil que eu quero para mim é com o jogo do bicho. Jogo do bicho. Vamos lá. Bom, galera, é isso. Esse foi o primeiro Fala Elnathan. Espero que você tenha gostado. Me acompanhe nas redes sociais, está aparecendo aqui na tela para você saber quando vai ter outro. Se vai ter outro. Vai ter outro, Alan? Sim! Vamos ver, né? Vamos ver. Se eu não tiver que fazer mais chantagem emocional por colocarem eu aqui sem minha permissão, com certeza vai estar acontecendo de novo isso. Eu acho que tinha que cortar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri